Ando à procura de alguém Que alguém que seja sincero Que queira casar com um homem de bem Fernando Cana, Mineira, Baiana Ou do Rio Grande do Sul Que arece de Fortaleza Ou seja, Ivana, de Aracaju Catarinense, Paulista, Goiana De qualquer lugar do país Quero encontrar a mulher dos meus sonhos Que faça a minha vida feliz Eu sou um homem comum Não tenho olhos azuis Minha estatura é mediana Sou amoroso e fiel Procuro uma mulher Pra compromissos do lar Pode ser magra ou até gordinha Importante é que saiba amar Pernambucana, Mineira, Baiana Ou do Rio Grande do Sul Que arece de Fortaleza Ou seja, Ipana, de Aracaju Catarinense, Paulista, Goiana De qualquer lugar do país Quero encontrar a mulher dos meus sonhos Que faça a minha vida feliz Pernambucana, Mineira, Baiana Ou do Rio Grande do Sul De arece de Fortaleza Ou seja, Ipana, de Aracaju Catarinense, Paulista, Goiana De qualquer lugar do país Quero encontrar a mulher dos meus sonhos Que faça a minha vida feliz Eu sou um homem comum Não tenho olhos azuis